Manejo pra deixar o seu coleiro ou papacapim pegando fogo em uma semana, é nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e você está de frente com Ferradura, o mito, o fenômeno. Rapaziada, esse coleiro é top demais, meu amigo. É o pai do Ferradura Jr. e do Ferradurinha. E tem bastante outros filhos aí que já tem cantado em torneio oficial e tudo mais. O pássaro é muito top. E inclusive essa ave aí tem algumas, várias cantadas aí. É um passarinho muito firme, muito constante. Tanto pra galar, tanto pra reproduzir, tá? É um pássaro que eu tenho muito apreço. É o Ferradura. Esse pássaro é muito top. Rapaziada, manejo é muito simples, tá? São diversas técnicas, vou combinar nesse vídeo aqui e vou passar a melhor técnica no final. Então já se inscreve no canal e também tem um link no primeiro comentário fixado do meu grupo no WhatsApp, tá? Só clica e vem falar direto comigo, tá? Eu respondo todo mundo e te ajudo aí com o seu pássaro, beleza? Primeira técnica top demais é a luminosidade, tá? O pássaro precisa de luminosidade, foto período adequado, luminosidade aí das cinco e meia da manhã até umas seis e meia da tarde, tá? Dezoito e trinta, dezoito e quarenta, dezenove horas, tá de bom tamanho. Vai fazer o seu pássaro ter uma janela canora um pouco maior, tá? Vai fazer com que os hormônios aí sejam estimulados pro seu pássaro vocalizar mais, cantar mais, ficar mais feliz, mais agitado na gaiola, tá? Lembrando, iluminação natural, dê sempre a prioridade a iluminação natural. Então ambientes próximos à janela de vidro e a ambientes externos vai favorecer o seu pássaro, tá? E colher o papacapim, o lugar dele dormir é dentro de casa. Então por mais que a gente coloque o pássaro do lado de fora durante o dia, sob supervisão, sempre preste atenção onde o seu pássaro tá, né? Muitas vezes a rapaziada esquece o passarinho lá no alpendre e pode acontecer algum tipo aí de inconveniente, né? Pode acontecer alguma coisa que a gente não quer, às vezes o miau tá ali por perto. Miau! Aí, meu filho, deu ruim. Então fica ligeiro com isso, tá? Sempre mantenha o pássaro por perto, beleza? Banho de sol ajuda bastante também. Eu recomendo aí que você dê banho de sol na sua ave no período aí anterior às 8 da manhã, 8, 8 e meia da manhã aí pra antes. É sempre bom, tá? É, no geral tem dias aí que quando é 8 horas da manhã, filho, já tá 30 graus. Então, dê banho de sol no seu pássaro, mas sempre tomando cuidado de manter o bebedouro da ave na sombra, tá? Isso é de suma importância. Nos passeios, ou você leva uma garrafinha de água, ou você coloca o bebedouro pequeno e na hora que chegar em casa, já troca a água, coloca a água fresquinha ali e limpa pro pássaro, vai fazer muito bem pra ele. Rapaziada, a alimentação também faz parte aí pra fazer o seu pássaro pegar fogo. Eu sempre falo, friso e repito, evite rações com muito painso branco, tá? Tem várias rações, a maioria hoje em dia tem muito painso branco e além do painso branco, tem o painso alemão no meio. São verdadeiras bombas de carboidrato, vai fazer o pássaro ficar com os níveis de açúcar no sangue lá em cima. Muito açúcar no sangue é igual a muita preguiça, o passarinho fica preguiçoso, fica letárgico e não vai cantar. Rapaziada, é de suma importância oferecer uma ração magra. Aí você tem duas opções, ou você acrescenta mais ao piste ou você arruma uma ração top master. Eu uso e recomendo a Supreme, é uma ração muito equilibrada, balanceada e completíssima. É uma ração que vai fazer o desempenho do seu pássaro ficar lá em cima, meu amigo. Todo mundo fala, rapaziada, pássaro que se alimenta com ração top, com sementeira todo dia, o pássaro fica diferenciado. Você vê a diferença no pássaro em apenas uma semana. Uma semana comendo a Supreme e sementeira todo dia, seu pássaro vai estar pegando fogo. Vai estar, rapaziada, vai estar cantando muito. Você vai ver a qualidade das penas dele a longo prazo. Você vai ver a qualidade da muda de bico do pássaro. Até a muda de bico do pássaro é alterada. Você vai ver a qualidade que o pássaro vai ficar. Você vai ver que o seu pássaro vai ter um nível de energia muito maior e vai vocalizar muito mais. Vai cantar muito mais. Vai estar muito mais apto pra competição, tá? Então a alimentação correta faz tudo isso com a ave. Próximo manejo é o manejo, uma técnica de enfermação. Que, rapaziada, é a minha técnica de enfermação favorita, tá? Essa técnica é top demais. É o manejo do vulto. Você tá vendo aí o coleiro ferradura, meu amigo. Esse coleiro é top demais, meu amigo. Top demais. Note aí que é a gerusa de seu bigode, né? Essa gerusa é demais. Peguei ela aqui e falei, vou dar um gás no ferradura com ela, meu filho. E o pássaro ficou desse jeito, cara. Esse pássaro é muito top. Note que eu encapei a gerusa, tá? Porém, a parte da frente da capa eu não fechei. Pra quê? Pra aumentar o nível de iluminação que vai pegar na gerusa e fazer a sombra na capa. Então, note que o ferradura, ele começa a cobrear pra capinha. Ele treme asa, começa a cortar. O passarinho fica hipnotizado. Essa mexida vai hipnotizar o seu coleiro, meu filho. Vai deixar o seu passarinho pegando fogo. É, filho. Então, com certeza vai ser top demais. Faça aí que, com certeza, o seu pássaro vai gostar, beleza? Seguindo essas técnicas, não tem erro. Seu pássaro vai cantar muito. Não tem erro. Esse é o segredo do sucesso. Eu sempre falo e todo mundo que faz tem um excelente resultado, beleza? Rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreve no canal. E eu vou deixar aí o link no primeiro comentário fixado do meu grupo no WhatsApp. Tá bom? Tamo junto sempre. É nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá.